Em 24 horas, quatro médicos aqui da Paraíba morreram em decorrência da Covid-19. É uma notícia triste. Quatro médicos na Paraíba em 24 horas perderam a vida vítima da Covid-19. Anny Gomes está aqui comigo com o presidente do CRM. Boa tarde, Anny, mais uma vez. Perli, essa é uma notícia muito forte. São quatro profissionais da medicina que, enfim, nesse exato momento de pandemia, são fundamentais, mais do que nunca. E esses óbitos aconteceram entre ontem e hoje, terça e quarta-feira. Vou só passar aqui para vocês o nome desses médicos. Fernando Luiz Gomes de Carvalho, Edna Maria de França, Vilma de Lourdes Torres e José Péricles Rodrigues Neves. E, olha, desde o início da pandemia, já foram 20 médicos que perderam a vida por causa da Covid-19. E a gente vai falar agora com o presidente do CRM, o Dr. Roberto Magliano, para saber, claro, né? Uma notícia que é muito impactante para toda a sociedade, principalmente para a classe médica. E o que o CRM tem feito para colaborar com esses profissionais durante o exercício da profissão no meio de uma pandemia? Inicialmente, me solidarizar com a família, com os familiares dos que faleceram hoje e também com os familiares dos 20 médicos que pereceram enfrentando a Covid-19. Uma doença que, de fato, é assustadora, que tem devastado, dizimado populações no mundo inteiro. E nós tivemos, infelizmente, um natural relaxamento por conta do tempo que nós estamos enfrentando essa doença. Quando os casos começaram a cair, naturalmente as pessoas começaram a sair, a esperança de uma vacina, também as fake news e os maus exemplos de alguns dos nossos líderes, infelizmente, têm contribuído para que as pessoas voltassem a se aglomerar. E veja, o Conselho de Medicina, há cerca de 30 dias, alertou a população, inclusive antes das eleições, para os cuidados com isso. Mas nós tivemos o péssimo exemplo dado pelos políticos que se aglomeraram, inclusive alguns deles sem máscara. Um total desapreço pela vida das pessoas. Então, nesse momento, eu faço um apelo para a população de João Pessoa e da Paraíba, para que se lembre que o vírus continua circulando de maneira muito forte. A doença voltou para o nosso meio com a mesma intensidade, eu diria, do início da epidemia. E os profissionais de saúde, os médicos e os outros profissionais de saúde, continuam atendendo na linha de frente, continuam adoecendo. E quando eles morrem, muito mais do que uma perda sentida, tanto quanto as outras, não é? Muito mais do que isso, porque esses profissionais, eles não vão ser substituídos por outros, não é? Um profissional médico, ele atende por dia muitas pessoas que precisam deles. E eu tenho acompanhado, testemunhado a luta desses colegas para tentar salvar a vida de muitas pessoas. E, infelizmente, como a gente viu hoje, quatro dos nossos colegas, dos nossos excelentes colegas, acabaram falecendo por conta disso. A mensagem é para a sociedade, para todos, para que esses cuidados sejam, mais do que nunca, reforçados. A mensagem é para que todos os brasileiros se conscientizem de que nós precisamos enfrentar essa doença. Que a vacina está aí perto, daqui a pouco nós vamos tê-la. Mas até que isso aconteça, nós precisamos continuar evitando que a doença se espalhe. E a melhor maneira de fazer isso é se lembrando que a gente pode estar contaminando um ente querido, um pai, um irmão, um filho, um médico. Sr. Roberto, muito obrigada pela sua participação. E, Erli, a gente só sabe o valor que tem um médico na hora que a gente precisa dele, não é isso? Então, só para atualizar, você que está em casa, em relação aos números da pandemia, hoje nós temos essa triste notícia desses quatro médicos que perderam a vida entre ontem e hoje. E, no número total, 3.469 pessoas já morreram com a doença desde o início dessa pandemia aqui na Paraíba. Obrigado, Erli. Obrigado, Anny. Vem as palavras da Anny. A gente só sabe a importância do médico quando a gente precisa, e eu precisei demais, né? Nossos sentimentos aos familiares, Deus conforte os familiares e coloque eles, né? Que fizeram muito pela saúde de muitos, em um bom lugar, tá? Vou fazer rapidinho um pedido a você. Se você puder se distanciar nesse final de ano agora, se distancie. Nos últimos dez dias, vocês notaram quantos artistas, médicos, pessoas próximas estão convalescendo agora? Quantas pessoas você já imaginou que perdeu a vida nos últimos dias? Tá? Tá terminando o ano. Vamos segurar mais um pouquinho? Deixa eu ir, olha só. Você lembra... Você lembra...